O céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Já sei! Ufa, ainda bem que ele não me viu. Ai, ai. Tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei porquê. O que ele está fazendo? Não sei qual é. Uau, o que ele está fazendo? Uau! Ele está colocando a roupa dele. E é ótimo nisso, né? Isso é incrível. E está continuando dançando. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu vou fazer. Vou pegar a roupa dele. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Eu não sei qual é, né? A gente está colocando a roupa dele aí. A gente está colocando a roupa dele aí. Ele está vendo. O que é isso que eu vou fazer? Ai, ai, ai. O céus, o céus, o céus, o céus, o céus. Ai. Ainda bem, ainda bem que ele não está aqui. E vai dançar de novo Ai, ele sempre aponta, direto Ai, ele tá descendo Eu sei o que vou fazer Eu sei o que vou fazer Eu vou deixar a porra Quero ver se ele vai pegar Deixa eu ver, deixa eu ver Eu quero ver se isso vai acontecer Hummm Hummm Hummm